Então vamos! Verdade ou? Ou vira! A primeira aqui é bem facinha. Em relação a tua profissão, vai. Sério? Rádio ou televisão? Não, não vou responder isso. Não, não. Que pergunta é essa? Eu vou responder e vou beber ao mesmo tempo. Televisão, óbvio. Televisão? Então pode beber, Willian. Você deixa pra mim. Não, não. Vamos gravar as perguntas aí. Vamos fazer um negócio que seja mais foda, mais chica. Tá bom, então. Vamos lá. Trabalharia no ramo da política? Agora o papo começou a ficar bom. Agora eu mesmo. Então vamos, então. Agora fez juro desses 10 anos ao meu lado. Cadê o papo? Cara... Toma um copinho, toma um copinho que é melhor. É melhor. Eu acho que... Não, vou dar aquela resposta clássica. O meu objetivo é trabalhar pelas pessoas, entendeu? Meu objetivo é trabalhar pelas pessoas. E quanto eu puder contribuir com a melhor qualidade de vida, educação, saúde... Asfalto na sua rua. Não, gente, que é isso. Não vou negar que eu já recebi alguns convites que me deixaram muito, muito, muito orgulhoso. Orgulhoso. Recentemente, inclusive, né? Se cogitou novamente. E, cara, um gurico saiu de Uruçanga, sabe? Interior. Ah, não fala mal de Uruçanga. Não é falar mal de Uruçanga. É fato. É uma cidade pequena, pô. Tem 20 mil habitantes no interior do estado. Uma cidade que eu amo de coração, mas é pequeno. E eu saí, consegui sair de lá e conseguir alcançar, né? As coisas que eu tenho muito orgulho de ter alcançado depois de muito trabalho. E aí receber convites de pessoas importantíssimas, né? Como esses que eu venho recebendo nos últimos anos. Cara, me deixa extremamente orgulhoso de mim. Antes de qualquer coisa. Orgulhoso, velho. Eu falei agora mesmo pra vocês que eu cheguei aqui de Fiat Uno. Duas portas. Me roubaram a caixinha que eu tinha de R$2,69 atrás na Estácio. Me arrombaram a porta pra levar o pendrive e a caixinha de R$6,69. Eu falei, porra, porque não falou que eu te dava. Abri a porta pra ti. Me arrombaram a porta, paguei R$400,00. A caixinha de R$6,69 custava R$150. Eu falei, te dava, velho. Porque você não falou, me levou um pendrive com fotos e música. Em MP3, eu te dava um pendrive, velho. Na próxima vez você me fala que eu te dou. E aí me chego aqui de Uno sem conhecer um cachorro. Will, eu não conhecia ninguém. Ah, mas você tinha um tio? Eu tenho, mas eu nunca tive, assim, de fato, uma relação íntima. Então também era um desconhecido na casa dele. Eu sabia que ele existia. Tudo bem, meu tio. Minha prêmia, minha tia. Tive contato com eles na minha infância. Mas nunca foi uma pessoa que conviveu comigo. Então eu cheguei aqui e não conhecia literalmente ninguém. Entendeu? E, cara, construí o que eu construí. Esse relacionamento que o Fernando tem hoje, né? De poder ter uma empresa. De poder fazer trabalho na internet. De poder ser convidado pras coisas. De poder estar na televisão. No rádio. E convites como este da política. E me deixa, porra. Meu Deus, zerei a vida. Mas acho que tudo tem sua hora, né? Acho que ainda estou muito focado na televisão, ali. A minha vida, a minha carreira. Acredito muito ainda que o Silvio um dia vai... Olá, Brabinho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. E a minha empresa agora também, né? Que exige muita energia. Então, estou muito feliz pelos convites. O futuro de Deus pertença. Pela resposta dele. Tu acha que enrolou ou tu acha que... Não, óbvio que ele enrolou. Mas eu vou fazer uma que ele vai ter que responder. Morar numa casa na agronômica ou em Juderê? Ah! Ô, Pedro. Eu sempre falei pra ti. Tu me acompanha e tu sabe que o Fernando, ele tem objetivos. Então, cara, toda vez que a gente passa na frente da casa da agronômica, eu falo pro Pedro, um dia nós não estamos fazendo umas festinhas aí ainda, hein? Um dia nós vamos tocar o terror aí que vai ser helicóptero subindo, descendo e tudo mais. Mas, acho que, como eu te falei, né? Tudo tem sua hora. Se algum dia tiver a possibilidade... Eu fico muito feliz de ter já recebido o convite agora, com 30 anos, né? Não pra ser candidato a presidente, mas pra alguns cargos já me convidaram e tudo mais. E vai chegar a hora. Se for pra ser, vai ser, né? Mas, cara, é uma coisa que... Eu sempre falei pro Pedro, assim, ó. Eu já tava conversando com o Caleb também. Cara, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C da minha vida. Entendeu? Então, cara, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Outra coisa que eu gosto de fazer é... Cara, joga lá em cima, velho. Joga o objetivão lá em cima. Ah, porque... Joga lá em cima, velho. Aí tu vai trabalhar pra chegar. Se no final das contas você for até a metade... Já vai estar alto. Já vai ser coisa pra caralho. Entendeu? Então, cara, vamos lá. Na política. Se tiver carreira política, é governador. Entendeu? Vai ser governador, presidente, pra cima. É, apresentador, nós já vamos pra substituir o Silvio. Então, se tá certo. E pra empresário, nós vamos tá ali, sei lá. Oceano Hang. É, oceano Hang. Cara, se a gente pedalar, 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 pedalar... E ficar, sei lá, 10% disso, já vai ser coisa pra caramba. Então, eu acho que não tem porquê a gente ficar sonhando com coisa pouca, né? Não, não. Tá sonhando mesmo? Já sonha lá em cima. Então, pra ser justo, acho que cada um toma um copinho. É, ou eu. Ah, mas essa minha última não valeu, era só um... Ah, você não foi? Eu gosto de uma frase que é o seguinte. Quando você traça o seu objetivo e decide o que você quer fazer, você vai ao longo da vida observando as oportunidades que vão te apresentando, que vão te aparecendo. Então, cara, tu sabe onde você quer chegar hoje? Beleza. Eu sei onde quer chegar. É difícil? Pra caralho. Mas eu sei onde eu quero chegar. Então, tudo que vai acontecendo na tua vida, tu vai observando. Isso serve pra aquilo? Não. Então, deixa, velho. Você vai perder tempo com aquilo, vai perder teu foco, vai sair do prumo, entendeu? Cara, isso aqui pode me ajudar a dar um passinho pra chegar lá. Opa, essa oportunidade eu quero. Meu medo é perder o foco. Meu medo hoje é deixar de caminhar praquilo que eu tracei como meu principal objetivo. Então, cara, isso serve pra eu alcançar? Serve. Ah, preciso fazer uma mudança no meu objetivo? Beleza, faz a mudança e continua evoluindo, entendeu? É por aí. Minha cabeça funciona assim. Muito bom. Tá aí a tua pergunta polêmica, a última aí que eu tô esperando. Subiria o Morro da Cruz hoje? Eu tenho que entender a sua pergunta. Pra quem não conhece o Morro da Cruz, quando tu começa a subir ele ali do lado do Beirama Shopping, a primeira emissora que tu passa é o SBT. Aí tu vai, anda, 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 chega lá em cima, tem mais duas emissoras. Outras duas. Tem. Tem duas lá em cima. Esse dia eu subi, fui... Tu foi lá em cima? É. Na rádio, né? Pra lá conhecer a Jovem Pan. Isso, gostar de conhecer a Jovem Pan. É. Tô falando o Morro também lá no pessoal da Jovem Pan, Jovem Pan News lá. Cara, tô muito feliz onde eu tô, né? Tô muito feliz. Enquanto eles me quiserem lá, tá tudo certo, né? A felicidade que eu tenho hoje, né? E eu tenho falado isso pros meus amigos recentemente, é que hoje eu tô muito tranquilo. Eu tive muito medo já de perder o emprego, de ser demitido, de eles não quiserem mais. TV tem muito disso. Cara, não faz mais parte do projeto. Mudou, a comunicação é outra, tá fora. Cara, hoje a gente vê medalhões da comunicação que já foram os maiores salários e que estão fora da televisão. Aconteceram coisas que a gente jamais imaginou que iriam acontecer, né? Faustão e pra banho. Faustão saindo da Globo. Entendeu? Então, cara... É, e aqui em Santa Catarina, se tu olhar o cenário aqui, é assim, cara, tem medalhões aí que estão fora da televisão hoje. Sim, sim. Muda a comunicação, muda a forma de fazer, muda o pensamento. E eu tive muito medo durante muito tempo de não estar mais lá. E isso é muito bom. Até mesmo pra empresas em que eu trabalho hoje. Hoje, eu não tenho mais medo. A tua empresa te trouxe uma segurança, né? Sim, eles me dão confiança de que eu estarei lá, primeiramente. É parte do projeto. Exato. Me dão liberdade pra fazer o que eu quero. Mas se amanhã eles mudarem o contexto e o Fernando não fizer mais sentido pra eles, cara, hoje eu tenho certeza que eu já não fico mais sem emprego, se eu não fico sem trabalho. Agora mesmo, hoje mesmo eu falei pro meu diretor que durante as férias aconteceram alguns movimentos do mercado aí e que me deixaram muito feliz. Então, cara, já não é uma preocupação. E, cara, quando você trabalha sem preocupação de perder o emprego, meu irmão, aí tu faz o que tem que fazer. As coisas acontecem. Aí tu se solta. Aí tu mostra o teu melhor. Porque tu não tem medo. O problema é que tu fica com medo. Ah, se eu fizer isso, o que vão achar? Se eu fizer isso, não vai passar dos limites? Não vai ser ruim? Cara, então hoje eu tenho muita confiança de estar lá. Os caras me dão muita confiança, eu tenho uma relação muito boa com eles. Se eu não fizer mais parte do projeto, eu sei que não é nada pessoal. Se amanhã ele chegar lá e falar pra mim o seguinte, cara, tu não faz mais sentido pro SBT, nós vamos mudar, vamos trazer o Pedro Garim, que é muito mais jovem. Eu sei que não vai ser pessoal, entendeu? Cinco aninhos. Eu sei que não vai ser porque o Fernando não foi bom naquele período, porque eu não entreguei tudo. Não. Entendeu? Não vai ter motivo pra eu sair de lá mal, por exemplo. Sim. E aí o que acontece? Cara, daí tu trabalha bem, velho. Tu trabalha felizão. Quando tu não se preocupa mais com grana, quando tu não se preocupa mais em perder o emprego. Hoje, como eu falo, eu não saio de casa hoje pra ir pra televisão por causa do dinheiro. Entendeu? Sai pelo prazer de estar comunicando e tal. É muito importante que eu ganhe o lá, tudo bem. Mas se amanhã eu não estiver lá, entendeu? A minha vida vai continuar igual. Sim. Entendeu? Então, cara... Cara, eu acho que essa não preocupação do que pode acontecer, tipo, tu se... Vamos dizer assim, tu se tornar uma fundamental pra empresa, mas hoje... Espero que eu seja. É, mas hoje tu viveria sem a empresa. Viveria. Então, é, então... Não quero viver, mas se for preciso eu vivo. Mas isso é uma situação muito confortável, eu acho, pra pessoa. Então, aí a minha virada de chave aconteceu nesse momento, entendeu? Nesse momento. Quando... Cara, é a minha vida tá lá. Eu amo. Eu não vou tomar a decisão de sair. Mas se isso acontecer, tá tranquilo. Entendeu? E aí tu se arrisca um pouco mais, entendeu? Tu chega lá e defende uma ideia que antes tu teria medo de defender. Fala uma coisa que antes tu teria medo de falar. Mas, respondendo a tua pergunta, né, Pedro Garim? Cara, a gente sempre fala, a gente tá no mercado, velho. Se tiver algum projeto que me encher os olhos e que me trouxer inspiração, vontade de fazer, não tem porquê. É isso que eu acho legal, que tipo... Cara, eu acho que o SBT também é uma empresa muito legal, assim. Tipo, tu é muito grato por tudo que o SBT... As emissoras do Brasil, SBT, Band, Record e RBS Globo, sei lá. É isso aí, garotinho. Tu é muito grato por tudo que eles já fizeram. Tipo, não é qualquer coisa que vai te tirar de lá. Não, não é qualquer coisa. Vamos ter que botar, mano. Opa, até é. Tá vidrado lá no celular. Vem aqui que tu vai tomar um shot com a gente. Já que tu veio assistir, tu vai ganhar um shotzinho de bananinha. Mais perguntas? Quer falar hoje, né? Vem, 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 vem. Eu falei que eu quero fazer cortes, né? Quero fazer cortes. Vamos, vamos. É que acabou a verdade de ouvir agora. Eu tenho mais uma boa aqui. Já tô guardando aqui pra te perguntar. Acabou a verdade de ouvir aí. Bora. Tá bom. Ai, que americano. Que fraquinha, pô. Tá gostosa. É boa, né? Mas é gostosinha mesmo, né? Boa, boa. Eu adoro, pô, essa cachaçinha. É boa.